Não vou amanhã, espero por meu senhor A noite é longa, mas sei que me guardarás E a alegria vem pela manhã, sem pudor E eu sei que o meu senhor virá Vivo porque me sustentas com teu braço Sei que jamais falharás Vivo porque teu amor sempre abraça Ele me tornará Senhor, tens a minha voz de fortaleza Como tu não há Senhor, tens misericórdia e amor Filho do pastor Bondoso e pedoso, te veste com paixão de mim Apesar dos apesares, sempre estiveste aqui Como o senhor não há, eu creio que não é mentira Maioritário, proprietário, ele é o portador da vida Me amas de uma maneira tão incrível, admito E por ser incrível, inigualável E eu sinto a qualidade que sou, tu tens Não há outro igual a ti, és incomparável Como o senhor não há, não há No amanhã, espero por meu senhor A noite nunca mais sei que me guardarás E a alegria vem pela manhã, sem pudor E eu sei que o meu senhor virá Vivo porque me sustentas com teu braço Sei que jamais falharás Vivo porque teu amor sempre abraça Ele me tornará Senhor, tens a minha voz de fortaleza O outro não há, cheio de misericórdia e amor Não há, não há Deus é desde a antiguidade, pois já sabes nunca se viu Um outro Deus além do eterno, pois já sabes nunca se viu Guerras enfrentou, ninguém lhe ganhou Buda já tentou, Buda fracassou Ninguém mais ousa comparar, o meu Deus é o comparável Para ele é heresia, chega a ser abominável Se não sabias, agora já sabes Conheça a Bíblia, não seja covarde Ele não se estuda, mas viveu, se estuda Vem pra Jesus, abandona-se, Buda Vida, nova é leitura Espeito por meu senhor A noite nunca mais sei que me guardarás E a alegria vem pela manhã, sem pudor E eu sei que o meu senhor virá Vivo porque me sustentas com teu braço Sei que jamais falharás Vivo porque teu amor sempre abraça Tanto me retornará Senhor, pensa a minha voz de fortaleza Como eu estou na rua Cheio de misericórdia e amor Não há Não há O blog é dos cristãos Evolução Avivado É a família Gol do vai Ouvermos Produções Ouvermos Produções Ouvermos Produções Ouvermos Produções Obrigado.